Vocês acharam que eu não ia fazer nada? Que eu não ia proteger meu amigo Renato Garcia? Pois bem, vocês estavam muito enganados Eu pensei que o Renato conseguiria recuperar esse contêiner o mais rápido possível Mas eu já vi que não Ele precisa da minha ajuda E eu, Léo da Ronde, vou ajudar ele No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Tudo o que aconteceu a noite passada Quando eu fui recrutado da equipe do Renato Garcia E vocês podem ver que eu levei muito a sério esse serviço Olha só como que aconteceu E hoje eu não tô sozinho Meu novo aliado Chama papai, hoje eu vim te ajudar Sem enrolação, vocês já entenderam Não tem conversa não, vamos Chegando galera Que co... Que co... Que co... Que co... Que co... Ô Léo, foco Léo, mano Léo, foco? Eu sou homem gato Eu não tô assim não Eles ouviu a minha máscara Eles ouviu a minha máscara Que co... Ô Léo Ele tá indo da minha máscara É rapaziada, eu confesso que o Renato tava muito engraçado Vocês confessam também? Mano, do nada Eu chego pro bagulho sério Tô lá, fortão, firme O cara me aparece de uma máscara de gatinho Meu parceiro Rapaziada, o que eu vi nesse momento não tá escrito Mas agora eu vou falar sério com vocês Eu, o Léo da Hornet, fui convocado pela equipe do Renato Garcia Pra pegar o container e o carro que tá lá escondido e guardado O Renato me chamou pra essa missão E eu logo já aceitei Então rapaziada, eu tô na equipe do Renato Garcia E vamos pegar o container E faz o R Faz o R rapaziada Vamos pegar o container R de Renato Garcia Rapaziada, a gente conseguiu entrar com o aparelhinho que abre o portão Mano, a gente foi logo em seguida Pra fazer o resgate do carro Mas mano, capturaram o robô Você vai embora Vaza, vaza, vai pegar o C Tá apontando lá embaixo Ele falou que vai pegar o C ali, vai pegar o C Nossa, fodeu Fodeu, viado Caralho Fodeu, viado Logo em seguida A gente teve a brilhante ideia De invadir a live do Aruan E parar com essa brincadeira E olha só o que a gente fez com ele Vem! Vem! Isso aí, chate Ah, é, chate É, é, chate Invadir Agora o... Agora o Aruan Já era, papai Faz o R, tropa Que agora o Aruan Tá sob custódia, ó Olha lá Olha lá Olha lá o Aruan lá, ó Quem que é a mulherzinha do Renato? E aí? Beleza? Olha também aqui Grita aí Toma, grita para seus capanguinhas Ó, ó, ó E isso foi só o começo Porque a invasão durou a noite inteira Mano, foi a noite mais insana da minha vida Porque nunca acabava Normalmente tem mais uma pessoa para pegar e deixar na espreita para só eles montarem no carro Tem mais uma pessoa com eles Eu só não sei quem que é E foi aí que a gente teve a brilhante ideia de invadir o container de novo E roubar o carro do Aruan Félix E ele ficou em choque Eu gravei só depois que deu certo Porque a gente tinha invadido a live do Aruan E depois dentro do carro eu gravei pelo celular Nesse momento a gente pegou a chave do carro dele Entrou dentro do carro dele Fechou o carro dele Deu ré com o carro dele E mostrou na live dele ao vivo Ele sendo roubado E ele ficou completamente desesperado Rá deus! Rá deus! Rá deus! Que, 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 que! Jogar a rádio! Aqui, ó! Ai, que, que, que! Ai, que isso vai dar a rádio! Ai, que, que, que! Rá deus! Rá deus! Rá deus! Vem! Vem, dá! Vem aqui! Uou, um C, vai! Um C, um C! Um C! O cara vai destruir o carro do Arruan, os caras vão destruir, mano do céu, tem um bagulho Vai, pseleira, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Me dá muito tempo! Vamos, 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 rápido! Rápido, ó, vou com mais braço. Ele quebrou o bagulho e dar um homem, viado. Vai, velho, velho, velho. E foi aí que a gente fugiu com o carro dele e escondeu em algum lugar aqui de Londrina. O carro dele estava guardado bem aqui e a gente estava espionando ele do outro lado da rua. Que isso? Foi muito bom, viado. Nossa, viado, foi muito massa. Vamos deixar lá onde... Nossa, viado, deixou de orgulho te achar no carro, né? Ah, não queria, velho, tá? Vou deixar ali do outro lado. Deixei ali, velho, velho. É, pode ser que o final dia eu te deixo aí, velho, assim. Vendo, mas você deixou sua chave na injeção? Não, eu deixei lá dentro do quarto, pô. Não recupou? Vai, caramba, o Thiago estava lá embaixo? O Thiago voltou lá só para recuperar o robô. E pegou o robô? Pegou. Oi. O que faz é que nós deixou ele ir? Porque o Renato estava com o seu carro, né, mano? Esse carro nem é meu, viu, Renato? Esse carro é da minha mãe. Não, eu tô... Cara, eu quero muito que tenha acontecido alguma coisa com o carro mesmo, já fica para ele, já. Se acontecer alguma coisa com o carro, já fica com você. O Alzi, você pegou e falou lá com a Ferrari, sabe? Ah, se acontecer alguma coisa, eu não quero o carro de volta. Eu não quero que arruma. Você compra e você arruma mesmo. E foi aí que ele chegou aqui. Ele está vindo. Rapaziada, o carro dele é lindo. Ele vai buscar... Ô, louco, Eric. Que caralho? Vai dedurar nós. Falei que eu estava com você, Renato. Você me deculpa. Ah, rapaz, você me deculpa. É assim. É. É esse aí, o Bansy. É, é esse aí. O cara vai se marcar uma dica. E a chave? É. Vê se não está nas rodas, às vezes os caras deixam a roda. Ó, se pegaram tudo aí do carro. Meu Deus. Mas não, não dá para pegar eles mais não. Vai estar de a pé agora. Onde está o carro, aí? Onde está o carro? Onde está? Onde você vai? Onde você vai, Renato? Já estou caindo, estou caindo. Já estou caindo. Já estou caindo. Ó. Agora estou no bagulho, tio. Você chamou a gente para a gente para a barra? Para a cara aí? Para não bater em ninguém? Demorou, então não rela, não. Demorou, não rela mesmo, não. Olha, putzada. Na hora que o Renato empurrou o Bruno, eu vi que nada disso era uma brincadeira. Os moleques já estavam com os nervos à flor da pele e ia sair uma grande treta. Que agora estou no bagulho. Não, não, bora. Você não precisa disso aí. Não? É? Não, vai ser. Pega o carro, vai embora. Pô, não precisa. Ô. Vamos, vamos, vamos mesmo. Vem. 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 Você quer vir? Você que começou a primeira agressão. Esse cara o quê? Vamos querer falar. Arranhamos, Diego? Ah, cadê o manhãzinho do Renato? Cadê o manhãzinho do Renato agora? E aí? E aí, o manhãzinho do Renato? Cadê o manhãzinho do Renato agora? É o que você falava. O que ele falou pra nós, gente? Cadê o manhãzinho do Renato? Por que ele não fala nada agora? Eu sei, papai. Cadê? E agora o lado do arranjo está a gente. As meidão aí? Ah, vai fazer. Vai empurrar. Vai empurrar? Vem, velho. Deixa o carro da machucar. Tem que esperar se o carro está aí. Isso aqui é uma forma de retribuir. O carro está aqui. Estou te devolvendo. Quer dizer, eu não estou usando o meu poder contra vocês. Tá não, mas... Está aí, ó. O carro está aí. Só quis recuperar meus amigos. Você está com meu amigo a tarde inteira. Eu recuperei ele como estava com fome e Cid. Certo? Vai catinho, velho. Eu não estou sozinho aqui. Vocês acham que só está em nós. Eu imagino que eu estou sozinho aqui. Não, vocês estão sozinhos. Você quer ver os 15? A gente está porra de atrás aí. Rapaz, não tem. Grotou. O que está aí? Por que você não fala nada? Toma cuidado com o que você fala nas lives, demorou? Nós estamos aqui. A gente já pegou você uma vez hoje. Não fizemos nada. Não é aquele de você? Não. Tá. Não, como não? Pode ser pundamolha agora? Fala para o cara. Agora o que você quer vir é mim. Agora o que você quer vir é mim. Fala para o cara o que você fala lá na live. Não tem chave? Está aí. Está chave. Descubra. O seu carro está com a gente ainda. Pode fazer o que você quiser. O carro está lá. Ainda nem comecei com você, né? Mas eu só fui com a nossa. Só um pouquinho. Não, mano. Pode vir. Pode vir. Você está com seus carros aí? Não, não. Porque eu estou só em agarom. Porque o outro não dá... Não, mano. Eles vão se engolir. Eles verem do seu time aí. Vem. O que você quer aqui? Minha live? Não, é a live dele, né? Não, vai levar embora a sua live. Ah, vai levar agora? Não, não. Isso não. Vai levar agora também o seu live? Chat, faz o R. Está aqui, ó. Ambos... Vai sentar com essa cara por quê? Eu quero saber. Vai. Está com uma carinha de gol contra, velho? Está com uma cara de gol contra. Você nunca faz com você, não. Só eu te empurro de novo. Ah? Está com essa cara por quê? Eu só estou olhando mesmo. Você viu, né? Então, o final vai ser diferente. O que ela acha? Você está com uma cara de desistência. Ela está lá com ela. Vamos negociar? Negociar um pouco. Você vai negociar agora? Não. Você vai na bandeira, eu acho que não é. O quê? Vai aparecer aqui para a história logo, porque senão a parada vai ficar certa. Tá, vamos lá. Brunão. Brunão. O que vocês querem para devolver o carro para mim? A história. A lenda, a lenda da Eva. Brunão, o que vocês querem para dar o carro para mim? São, essas coisas vão começar a ficar meio caras, e aí... Essa camiseta aqui é sua mesmo? É. Não, não, não vou rasgar ela, não. Só as coisas, a partir de agora, vai começar a ficar muito caras para vocês. Ó, o carro não está intacto. Tá, o seu também. Se amassaram, é porque os seus capandas ficaram mexendo. Eu só preciso do carro, mano. Mais nada. Pode ficar com o container para vocês? Não. Eu só preciso do carro. Tá, a gente devolve o carro para você. Mas você conta a história e pronto. Não, você não está entendendo, mano. Baixa a mãozinha, eu só preciso do carro. E é o seguinte, eu vou começar agora a brincar. Tá. Eu vou começar agora a colocar pessoas. Vou começar agora a colocar pessoas. Colocar pessoas. É. Vocês estão em 15. Ah, eles já começaram a arrumar, gente. Eu arrumei o Léo. Nossa, que reforço. Olha o cara aí, ó. O Léo? Quem teve a ideia de pegar o carro aqui foi eu, filho. E era para ter o seu. Aroã, vamos negociar? O Léo não conta. Vai, outro. Mais forte. Eu não quero negociar. Não tem negociação, Aroã. Gostei de chinelo dele. Quer? Aham. Não, mas não é ladrão. Eles são. É verdade. Seu carro está aí. Nossa, moço. Pode ser que tenha assumido uma coisa ou não. Vamos, cuidado. Vamos, galera. Tava para ter negociado sem a gente levar a chave. É, ô. Ai, ai, ai. Nossa, que risadinha, né? Traidor. Nossa. Nossa, aqui. Não, nós vamos ter que fazer algo aqui. Demorou, Renato. E se eu e você for fazer uma luta naquele rim, o primeiro que cair, cair, se eu cair, tudo bem. Fico quieto, vocês revelam o carro logo. Você nem esperava até dia 10, dia 15, eu sei que... Demorou. Mas se eu te derrubar, você levava o carro para mim? Devou. Daí, daí deu homem? Daí, daí deu homem. Sério? Se eu não te desmaiar em dois minutos, eu devolvo para o carro para você. Fechou. Desmaiar. Demorou. Apagar. Fechou. Fechado? Fechado. 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 Não gaguejei? Fechou. Então solta o meu irmão. Solta o meu irmão. É no ringue. Demorou. E se tu pede do Elvis Presley, vai para lá. Você está falando comigo? Você. Renato, patineiro aqui na hora do Paulo. Vai para lá. Vamos. Você ainda está de boa. Como assim? Como assim? Vai para lá que você acabou de... Todo time dele agora, parceiro. Você é do time dele? Quer que eu fale para ele que ele está rodando a mensagem para mim? Todo time dele. Calma assim, velho. Estava querendo me ajudar aqui e abrir o container, tá? Mostra a mensagem aí. Vou mostrar. Mostra a mensagem aí. Mostra a mensagem. Mostra a mensagem. Vem, Léo. Deixa eu admitir. As verdades aparecerão. O carro está aí, viu? E para não mostrar que eu sou arregão, eu voltei atrás e olha se eu quisesse. Olha a porta do container. É. É. Que jeito. É. E do nada, tudo começou a acontecer muito rápido. O Renato foi para cima do Bruno. O Bruno foi para cima do Renato. Eles se desafiaram num ringue, num octógono. E se eu e você fazer uma luta naquele ringue? O Bruno ameaçando o Renato. O Renato ameaçando o Bruno. Eu ameaçando o Bruno. E, mano, a treta. Eu já estava feita. Deixa. Eu não vou me meter porque está de mano. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você. Deixa só os dois. Deixa só os dois lá. Não sei obrigado. Deixa só os dois. Deixa só os dois. Vai. Deixa o seu ilhão. Vai, meu cheiro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Deixa o lugar. Deixa. Deixa. Foi aí que o Renato foi para cima do Bruno. O Bruno foi para cima do Renato. O Renato pegou a perna do Bruno. Fui pegando a perna do Bruno. A gente derrubou o Bruno no chão. Na hora que fui me massacrar o Bruno, eu falei, calma, a gente tem que pegar o container. Não foi porque eu arreguei, não, rapaziada. O Bruno é forte pra cacete, viu? Vai para o cartógrafo. Bruno, a gente vai se machucar. Olha, olha, olha. Vamos deixar para resolver o cartógrafo. Olha. 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 Deixa o cartógrafo. Vai para o cartógrafo, Bruno. Vai para o cartógrafo? Deixa o cartógrafo. Deixa o cartógrafo. Vai para o cartógrafo ou não vai? Vai? Vai para o cartógrafo? Vai. Mas por que eu estou segurando ele aí? Você está vendo que você já podia ter apanhado aqui mesmo, né? É, eu sou aqui, ó. Tem dois, né? Olha, vai, vai. Você é um, mas não é dois não, otário. Mas enfim, depois desse rolo todo, o carro foi roubado com sucesso, foi entregue com sucesso. A gente fez isso para mostrar que a gente consegue entrar quando a gente quiser e causar quando a gente quiser. E eles estão muito mais vulneráveis do que eles acham que estão, porque eles acham que eles estão numa fortaleza, só que a gente conseguiu entrar e mostrou para eles. Então, Bruno, Aruan, vocês se preparem que a gente vai entrar em qualquer hora, em qualquer momento. Boa, equipe. Boa, equipe. Boa, rapaziada. Depois que a gente chegou em casa agora, comer um lanchinho, hoje a gente merece, né? Comemoração, Léo da Hort, novo na equipe. Isso aí. Está certo, Digo? Não sei, tem que pagar, né? E depois disso, a gente foi para casa pedir um belo de um lanchão, porque já era muito tarde da madrugada. E meu parceiro recebeu o feedback dos meus amigos e eu descobri que aquela noite não tinha acabado. É isso aí que o Bruno falou que você sabia que você ia entrar na equipe dele, não entendi. Eu também retendi essa partilha aqui, né? Mano, ele estava tentando jogar eu contra você, porque eu nunca conversei com o Bruno. Nunca. Mano, a galera me pediu muito para me ajudar você, porque tinha vários intrusos e tal, que fazia leve trás, né? Tipo, ficava na equipe do Bruno, na sua equipe e contava as coisas? Não. Não? Não aconteceu, não? Não, o cara nem conversa comigo. Sério? Eu tenho quatro caras lá que eu pago, mas os caras só me davam o controle do portão, agora não me dá mais. Entendi. Bom, agora a gente vai comer um lanchinho, rapaziada. Pegar um lanchinho para geral, como se fosse um batismo aqui. Mano, a gente passou por uns bagulhos muito loucos hoje. Conseguimos... Não conseguimos resgatar o carro do container, mas a gente conseguiu mexer com eles, né, mano? Mais um a mais na equipe, viu que tem o potencial. O Bruno já ficou em choque. Falou, mano, o Leo está na parada. Vamos finalizar a noite, vou lá para o quarto, vamos explicar. Vamos indo. Hã? Deixa ele dar um pausa, descanso e vai de novo. A gente ir de novo daqui a pouco? É toda hora? A invasão? É a noite inteira, mano. Daí, é, daqui a pouco, daí? Ah, geralmente a gente dá uma descansadinha, uma hora, uma hora e meia. Ninguém me faltou. Ué? É? Daqui a pouco então? Mano, a gente ficou até... Até agora, mano. Já é quase uma hora da manhã. Hã? Nós estamos começando agora. Agora já começou a a aquecer. Mano, bom que eu já estou na equipe. Não conseguimos pegar o container hoje, mas na próxima vez que a gente entrar vamos tentar pegar. Daqui a pouco. Agora vai pegar. Daqui a pouco? É, a noite começa a agir no cansaço dele, entendeu? Chegou um momento que isso começa a ficar cansado e fica lento. Uhum. Só que a noite também não quer cansado. É, não vai ficar lento? Também fica lento, mas a noite começa a dar mais trabalho. Entendi. Ah, não tem que ter um grande plano. Amanhã? Ou hoje? Hoje. Caramba, daqui a pouco mesmo. Beleza, rapaziada. Vamos comer esse lanche e dar uma descansada. Daqui a pouco a gente vai tentar invadir de novo. E... Taca a chave, né? Vai dar para abrir. Um grande plano. Você não quer contar, né? Mano, o plano é o seguinte. Eu acho que eu vou... A força-tarefa aqui está top, hein? Eu vi um bueiro lá. Um bueiro? Um bueiro? Esse bueiro. Eu acho que esse bueiro entra para dentro do bagulho. Uhum. Eu vou abrir lá do nada. Já vou levar o quarto da F1, depois os cadeados, vou ligar o carro e vou vir. O bueiro dá dentro do galpão? Não sei. Ah, você vai tentar? Uhum. Tá, eu vou ficar no carro daí. Olha esse plano, hein? Boa, hein? Nervoso. Cê é louco. Tô louquinho para entrar no banheiro. Três horas da manhã. João, é bom porque essa hora ninguém sabe que vai estar lá. Mas é verdade? E essa foi a nossa noite de ontem. Hoje à noite vai acontecer mais uma invasão. E a gente vai pegar o carro do container de uma vez por todas. Tchau! 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 Tchau!